Olá, pré-dois! Mais uma aula. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos dar continuação na nossa letrinha K. Lembra que esta semana a gente iniciou com a letra K, nós fizemos a letra K no nosso livro Letras e Números? Agora nós vamos praticar a letra K no nosso caderno de linguagem. Você vai pegar o caderno de linguagem, vai pedir a ajuda do papai e da mamãe, nós vamos escrever o enunciado e a letrinha K várias vezes, na linha OK. Vamos lá? Olha só, vamos lembrar que a letra K começa K de Kiwi, K de Kat, lembra? A gente já fizemos, nós já estamos relembrando, ok? K do Guaranaquate, K de Kibom, K de Ketchup e o K aqui, ó, do Kiko. Lembra? Legal, né? Agora vocês vão praticar a letrinha K cursiva e abastando o seu caderno de linguagem. Olha só, você vai pedir a ajuda do papai e da mamãe e você vai escrever, primeiramente, você vai colocar a palavra atividade na primeira linha, aí você vai pular uma linha e vai escrever aqui, ó, o número 1 e vai escrever Realize a escrita da letra K maiúscula e minúscula no seu caderno, tá bom? Olha só, eu coloquei esses quatro tipos de K aqui, ó, o K bastão e o K cursivo, maiúsculo e minúsculo. Depois, você vai para a próxima atividade. Terminou, vamos para a atividade de número 2. Olha só, escreva a família silábica da letra K. Agora você vai escrever a família. Nós praticamos no livro a letra K e agora vamos escrever a família, que é K, 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 K. Mas lembrando que não é a letra, não é a família da letra C, não. Eles são parecidos, mas o som é diferente. Olha aqui, o K, 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 K. Ok, prê dois? Vou esperar a sua atividade prontinha lá na nossa sala de aula na área de atividade. Para a professora corrigir e vai ganhar uma extreminha aquele que fizer uma atividade bem bonita, ok? Tchau, prê dois. Até a próxima.